É um prazer estar falando com você novamente e poder entrar aí na sua casa para trazer boas notícias. É verdade que hoje, cada dia a mais, nós temos más notícias. A mídia hoje nos informa de tantos desastres, de tantas situações complicadas que nós estamos vivendo, mas na palavra de Deus nós temos o refrigério que nós precisamos para a nossa alma, para nos manter centrados, vivendo o que Deus mandou que nós façamos, que nós vivamos, vivendo a direção dele para a nossa vida, sendo abençoados e também abençoando as pessoas que estão ao nosso de redor. Eu quero compartilhar com você uma palavra, uma palavra que vem para acalmar o nosso coração e para nos instruir para que possamos crescer. Olha comigo que está escrito no livro de provérbios no capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você sabe que uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Assim é aquele homem, aquela mulher que não consegue conter o seu espírito, as suas emoções, que não consegue conter muitas vezes os seus sentimentos. Talvez um sentimento de raiva, de ira. A pessoa que ela não consegue conter a sua raiva porque a gente se irrita, a gente se, muitas vezes, se sente irado por alguma razão, mas nós temos que saber como nos conter. Quando nós não temos essa capacidade de nos conter, nós somos como uma cidade vulnerável, desprotegida. É fácil invadir essa cidade e é fácil destruir e arrasar com essa cidade. É fácil saquear. Talvez você seja essa pessoa que se sinta assim, vulnerável às suas emoções. Você oscila. Hoje você está alegre, amanhã você está triste, hoje você está em paz, amanhã você está em guerra, você é uma pessoa que não se contém nas suas palavras, você está sempre irritado, esbravejando e espraguejando as outras pessoas. Você precisa aprender a conter o seu espírito. Como que você aprende? A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Isso está lá no livro de Tiago. Peça a Deus para que ele te ajude, te dê sabedoria para conter o seu espírito, para conter essas emoções que estão no seu coração. Peça para ele transformar os seus caminhos e eu tenho certeza que você será cada dia mais abençoado em nome de Jesus. Até a próxima.